DJ WD, DJ WD, manda pra elas cachorro Pô, tem como colocar outro beat aí não, mano? Coloca o beat e vou, vem Desce, 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 desce Douradinha, sobe, tobe, 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 tobe Desce, 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 deradinha Sobe, 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 deradinha Desce, 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 deradinha Sobe, 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 deradinha Então senta, então senta, senta no colo do bairro Vai sentar no car, no car, no car, no contate Bota as mina pra sentar Vai taca bunda, taca bunda, taca bunda no carro Taca bunda, taca bunda, taca bunda no carro DJ WD, DJ WD, manda pra elas cachorro Pô, tem como colocar outro beat aí não, mano? Coloca o beat e vou, vende E aí, Guim SP Vai sentar no car, no car, no car, no contate Vai sentar no car, no car, no car, no contate Desce, daradinha, sobe, tobe, 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 daradinha Desce, 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 daradinha Então senta, então senta, senta no colo do bar Bota as mina pra sentar É o DJ WD, o moleque é fenomenal Taca bunda, taca bunda, taca bunda no carro 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 Taca bunda, taca bunda, taca bunda no carro